Fala minha tropa, cheguei com mais um vídeo do canal, tava sumidinha esses dias, mas é porque eu fui visitar a família, então fiquei um pouco off Mas o vídeo de hoje vocês vão gostar muito, trolei o cabisbaixinho, põe a cor dele de surpresa E ainda tem uma surpresinha no final pra vocês, mas até eu me assustei com minha própria trollagem Dicção de centavos Mas antes de tudo, não se esqueça de deixar seu like, comenta aqui o que vocês acham Antes de saber o que é, comenta aqui o que vocês acham que é essa surpresa Compartilha com os amigos, se inscreve no canal e ativa o sininho pra ficar por dentro de tudo Vocês tão mexendo é com mulher, vocês tão mexendo é com mulher A gente conseguiu a senha aqui, eu consegui, e agora a gente vai entrar, bora entrar, vamos lá Vem, a gente tá filmando pra mansão também Vamos lá Eu consegui abrir, e a gente tá indo acordar o cabis Gente, a gente já foi num quarto, não achou ele Só que a gente tá escutando algumas vozes aqui embaixo Tem quarto aqui Pergunta a eles, quem que é? Beto Onde que o cabisbaixo dorme? O que? O cabisbaixo O que tem? Dorme onde? Onde que é? É bem aqui, mas tem senha pra entrar Aqui onde? Aqui né, sobe A gente vai fazer alguém de outro lado Ah, na casa Ali em cima no quarto do muro Tá Tá, fechou A gente vai dar um jeito Obrigada Gente, ó, tem uma senha aqui Aí se eu conseguir entrar lá Se eu conseguir abrir lá Acho que aqui eu também consegui Vamos tentar Gente, eu não consegui essa senha Mas como são as mulheres E olha aqui Vai ser muito da hora Ó, a trollagem vai sair também pro canal da mansão O cameraman de milhões Esqueça tudo Esqueça Esqueça Aí eu não consegui Não Eu acho que ele tá aqui, ó Eu acho que ele tá ali, ó Eu acho que eu não vi ele na mansão hoje Aí, tipo assim, tem aquela senha ali que eu mostrei pra vocês Só que Como eu não consegui Dei meu jeito A gente deu o nosso jeito E Segredo Tá com a pouca trancorela Eu falei, oxe Gustavo é boa agora Pois é Fiquei chocada Pois é Foi gente, essa luta linda FB, meus amores Ai, o Codorno tá descendo Vai ajudar a gente Ele mora aqui na Casa do Togo Então com certeza ele deve saber essa senha E a trollagem vai acontecer sim Vai, vai sair muito bom Eu tô ansiosa pra assistir Vem que abre a porta Eu tô muito ansiosa Gente, ele mora Eu tô curiosa Pra ver se ele vai matar a gente Você acha que ele vai matar a gente? Cabeça baixa? Aham Mano, com certeza Vai ficar muito puto É Mas ninguém mandou a gente acordar antes Real Nossa, eu não sei Eu não sei onde tá ali Preciso procurar Nossa Ou as coisas não são só Mas a gente vai acordar ele Do jeito que ele nunca mais vai esquecer Cadê? Tão me entrando Vem, vem, vem Tão me entrando O Codorno chegou A gente vai acordar o Cabeça Baixa Só acordar? Porque ele ia acordar a gente Tem que fazer alguma coisa só Quando dá pra acordar Não, mas a gente vai fazer barulho E cantar a música dele O que que você acha? O que que você acha? Será? Será? Ai, hoje eu não sustento não Você sustenta? O Cabeça Cadê aquela corneta? Boa Aqui, ó Boa, Codorno Acordar por acordar não Boa Gente, tá difícil Ó, você vai acender, tá? Tá Ó, você não pode fazer não O que você tá fazendo O que? Tá gravando palmação Não pode subir o celular não Não, eu vou subir depois Ó, tá difícil Mas a gente vai dar um jeito Ó, vai ligar aqui Pra poder acender a bombinha lá em cima Porque não tem fósforo nem esquina Não tem fósforo nem esquina Você está na minha maneira Você está na minha maneira Você está na minha maneira Acorda 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 Boa Caralho, meu, vida doeu Quem que falou que ia acordar a gente? Quem que ia acordar? Tá vendo? Bem espelho Meio dia Caramba, quebrou o quarto não Que isso não Meu ouvido Que isso, eu sabia que era assim não Só nem tinha coisa Gente, eu fiquei com medo agora Eu também fiquei com medo Caraca, o meu tá consumido Não, foi eu que planejei Só que a ideia da bombinha foi dele A gente ia acordar com corneta Caraca, eu tô até tremendo Olha aqui, eu tô até tremendo Cumprido, vocês gostaram desse vídeo? Tá vendo? O coração tá disparado aí Quem mandou o canal? Quase meio dia Cinco primeiro dia Gente, eu tô tremendo Olha esse guia, eu tô tremendo de susto Caraca, o Codoro também falou que esse trem estou... Olha aqui Destruiu a caixa que a gente colocou o negócio Caraca Amigo, você desculpa a gente Bora levantar isso Você desculpa a gente Se não, eu vou contar com vocês aí Eu vou contar com esse cara aí Olha Olha Tá tentando o fogo na onda dele aí Tá vendo aí Vou pagar Eu vou fazer Que isso É né, por isso que você falou que Perguntou se eu que Eu que segurava a bomba, né Eu não soltava a bomba não É por isso Ou se é sacana Igual você fez com Com o Muriçoca Você sabia que eu ia ficar puta Colocou ele no problema É bom saber que é assim Viu, Codoro Aprendendo e vivendo É, né Vivendo e aprendendo Viu, falou até Isso aí O que que você acha? A pessoa sonhou Caraca, esse que eu tava lá Dutra coisa Um pio da miséria O que que é isso? O dirigente do Beniqui? Pois pronto A mamãe do foi todo mundo Foi isso Mas a pessoa não tava muito estressada Falando Como assim, tô lá Dutra, sei lá o que Olha, se alguém perguntar Não foi a gente, tá Escolha 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 essa câmera A gente levou bronca Gente, então é isso o vídeo Tá até meio que norteada ainda Espero que vocês tenham gostado Quem gostou, curte Comenta, compartilha Ative o que O sininho Eu até gosto de acordar assim Tati O coração deve até disparar Ele só meteu a mão aqui E é isso, gente O cara também deve estar disparado Aham Dá ideia pelas trollagens aí Só que aproveita Enquanto o Toguro não tá aqui Nessa semana Aí Coloca Deixa aí nos comentários Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau